O maior salário para professores com nível superior de Mato Grosso do Sul, 17 famílias do Cinturão Verde receberão indenização devido às obras do contorno rodoviário. Frota de Três Lagoas chega a 103 mil veículos e Departamento de Trânsito estuda mudança na direção de algumas ruas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de uma morte a esclarecer e ainda também de duas motos furtadas encontradas pela força tática. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje vamos falar de microempreendedorismo individual e a importância de sair da informalidade. Já, já, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Agências dos Correios agora também são um ponto de arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. A Polícia Rodoviária Federal fez uma mega apreensão de cigarros contramandeados e drogas na região de Três Lagoas. Já, já, eu trago todas as informações sobre este assunto. 6h32 agora, 6h32. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira. 6h32 agora, 6h32. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta terça-feira aponta queda nas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. O céu fica ensolarado e não há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 29. Em Paranaíba, a mínima é de 19 e a temperatura máxima de 31 graus. A aparecida do taboado registra a temperatura mínima de 20 e máxima de 30. Inocência tem mínima de 19 graus e a máxima de 29. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 19 e a máxima deverá ser de 28 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também. Você que está ligadinha aqui no RCN Notícias. Olha o tempinho, vou te dizer, viu? Assustou todo mundo aí. Está 21 graus nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 83% tempo carregado, né? Aliás, vamos até abrir a janela do céu de Três Lagoas aqui. E a gente vai justamente ver isso. Totalmente nublado, hein, Ana? A previsão do tempo já disse que não vai ter chuva. Isso vai se concretizar realmente? Não vamos ter chuva. Apesar desse tempo, não vamos ter chuva? Pois é, não tem previsão de chuva, viu, Totó? Quem olha, a gente que acorda bem cedinho, bem de madrugada, a gente se deparou com um tempinho totalmente diferente hoje. Fresquinho, né? Fresquinho, friozinho. Tem gente já com blusa, com casaco aqui nas ruas já, viu? Mas não tem previsão de chuva, não, gente. Olha, você que está em casa e dentro da casa ainda não saiu para fora, dá uma olhadinha aí para vocês verem nas ruas de Três Lagoas como que o tempo mudou. Abra a janela, está bem fresquinho esta manhã. Tempo realmente parece que vai chover, está nublado, mas não tem previsão de chuva, não, viu, gente? Para esta terça-feira, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica mudanças no tempo com o avanço de uma frente fria em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, a passagem desse sistema favorece a quebra do bloqueio atmosférico e o aumento de nebulosidade e com menor probabilidade. Podem ocorrer pancadas de chuvas, principalmente nas regiões sul, sudoeste, oeste e sudeste, não para a região leste, aqui onde está Três Lagoas. Ainda de acordo com o Orgo, o ar frio avança para outras regiões do estado entre esta terça e quarta-feira. O grande destaque é que essa frente fria deverá favorecer a queda nas temperaturas, com valores que podem atingir entre 13 e 15 graus, principalmente nas regiões sul e sudoeste do estado. Em Campo Grande, a mínima prevista para hoje é de 18 graus e a máxima pode chegar aos 25. No município de Dourados, os termômetros marcam aí 15 graus inicialmente e chegam aos 21. E aqui em Paranaíba e Três Lagoas, então, a mínima é entre 19 e a máxima vai chegar aos 30 graus. Não vamos passar dos 30, né? Porque nos últimos dias a gente estava passando dos 30 graus, estava chegando nos 34 graus. Para hoje não vai passar dos 30, então vai ficar assim, uma temperatura até agradável. Agora pela manhã é mais fresquinho, mas ao longo do dia, 27, 28 até 30 e fica calor, né? E vem essa frente fria aí, né? Para hoje e para amanhã, mas quinta-feira já sobe de novo a temperatura, tá? Perde a graça. É, não, sexta, sábado, caldo só para a semana que vem, viu, Totó? Caldo, vinho só para a semana que vem. Vamos preparar, né? Para essa quinta agora os termômetros voltam a subir, final de semana volta a ser de calor, aí para outra semana, lá para dia 18, 19, a gente tem uma nova frente fria chegando. Seis horas e trinta e seis minutos agora, seis e trinta e seis. Muito obrigada para você que está na audiência, acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM, pelas nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Lembrando que tem o nosso WhatsApp para você interagir com a gente também, que é o 3509-7500, 3509-7500. Fique à vontade para você participar, para você mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Aqui a gente faz o jornal com a tua participação. Seis horas e trinta e sete, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? Vamos de informações do setor policial, porque a gente já começa falando de morte, gente. Infelizmente, tem uma morte a esclarecer. Uma mulher de trinta e três anos, ela morreu no banheiro da casa de uma colega após sofrer um mau súbito, Alfredo Neto. Onde isso aconteceu? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, esse caso aconteceu no bairro Jamil, Ville II, ali na divisa entre o bairro Parque São Carlos e o bairro Guanabara. Essa mulher de trinta e três anos teria ido até a casa da colega, aonde teria ali uma confraternização entre elas, uma reunião entre as amigas e ela passou mal. Segundo a moradora da residência, a colega teria se sentido mal, pedido para ir ao banheiro e ao chegar próximo do banheiro, acabou ali convulsionando, caindo e batendo com a cabeça no chão. O SAMU foi chamado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A unidade de suporte avançado foi até o local, mas a vítima já estava sem vida. Foi feito ali manobras para cardiorrespiratória, para tentar voltar os sinais vitais da vítima, mas a mulher não respondeu e o óbito foi confirmado por volta de vinte e três horas e trinta minutos. A polícia militar e a polícia civil foram chamados para isolar o local. A polícia civil foi até a residência, onde acompanhou ali o trabalho da polícia científica e um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. Vai ficar a respeito aí da terceira delegacia de polícia civil investigar o caso, mas as amigas dessa mulher falou que recentemente ela teria sofrido um aborto espontâneo, teria passado uns momentos difíceis de saúde e durante essa tentativa das amigas de manter a autoestima dela, de recuperar ali a alegria dela depois desse aborto espontâneo, e infelizmente ela acabou passando mal durante essa tentativa de confraternização das colegas e acabou morrendo na casa da amiga. Agora é esperar pelo laudo da polícia científica que vai apontar o que aconteceu para essa mulher de trinta e três anos acabar indo a óbito na casa da colegana. Nossa, lamentável, muito triste, né, Alfredo? Mas ainda falando em mortes, Alfredo, seis e trinta e nove, ontem nós falamos aqui de uma invasão na Agência da Caixa Econômica Federal onde um criminoso acabou morrendo numa troca de tiro com a polícia e já foi identificado quem é este criminoso, né? Já, Ana, foi identificado esse cidadão que é morador de Ribas do Rio Pardo e veio até Três Lagos para cometer esse ato, mas todos acreditam que ele já estaria morando há algum tempo aqui em Três Lagos, Ana, e já conhecedor da movimentação da polícia da agência bancária teria tentado a sorte nessa agência bancária junto com alguns colegas, já que a primeira chamada para 190 era de que três pessoas estariam nessa agência bancária. O João Paulo Rodrigues Guimarães, que tinha 28 anos, foi identificado no início da manhã de ontem, na segunda-feira, após a Polícia Federal assumir o inquérito investigativo desse rombo nessa agência bancária, ali na Caixa Econômica Federal, na rua Engenheiro Elviro e Mário Mancini. O caso ainda está sendo investigado. A polícia tenta descobrir se de fato haviam dois homens com esse cidadão e quem seriam essas pessoas, esses comparsas que estariam com ele. A polícia federal vai fazer a representação assim que concluir o inquérito, já que foi constatado o crime, e por mais que tenha havido a morte do suspeito ali em confronto com a polícia, Ana, a polícia, acreditando ter mais envolvidos, vai precisar fazer aí o inquérito policial para averiguar o caso e, é claro, se havendo essas duas outras pessoas, fazer a detenção e a acusação delas pelo roubo a essa agência bancária. Após a identificação de João Paulo, o corpo foi liberado para os familiares fazerem o translado para a parecida do tabuado, fazer o velório e o sepultamento. E o laudo necroscópico sobre o óbito, a morte desse homem, vai ser aí divulgado em 30 dias, entregue para a polícia federal ser anexada nesse processo, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Já, já, o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial e, daqui a pouquinho, vamos falar de furtos de moto, hein, gente? Muitas motos furtadas em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, o Alfredo tem mais detalhes aí a respeito dessas ocorrências. 6 horas e 42 minutos, 6 e 42. Ainda falando sobre segurança pública, sobre o trabalho da polícia, gente, A Polícia Rodoviária Federal tem realizado muitas apreensões de drogas, de cigarros, né, cigarros contrabandeados que vêm do Paraguai. E, nessa semana que se passou agora, uma grande apreensão foi registrada desses dois produtos. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações pra gente sobre esse trabalho que a Polícia Rodoviária Federal tem realizado nas nossas rodovias. Sidney. Essas apreensões acontecem durante a fiscalização de rotina da PRF aqui na região de Três Lagoas. No dia 4, aconteceu uma apreensão de 37.500 pacotes de cigarros contrabandeados. No dia 6, houve uma apreensão de 38.000 pacotes de cigarros contrabandeados. Houve também uma apreensão de quase uma tonelada e meia de maconha. Eu estou aqui na PRF com o coordenador José Torres, que vai contar pra gente como essas operações têm ocorrido. Coordenador, como tem ocorrido essas operações aqui na região? Olha, nós temos feito fiscalizações nas nossas unidades e também ao longo do trecho. E é onde tem ocorrido aí algumas apreensões, tanto em veículos de passageiro, veículos de transporte de cargas, e também em veículos de passeio. Então, há uma mobilidade muito grande na logística, na utilização do transporte do ilícito, diante desses vários tipos de veículos. Mas nós estamos atentos. Esse ano já, a apreensão de maconha, já estamos com quase uma tonelada a mais do que no ano passado. E cocaína deu uma reduzida aí, cerca de 300 quilos. No ano passado, foi quase 900 toneladas, ou melhor, 900 quilos no primeiro semestre, que ainda não terminou. E esse ano estamos com 600 quilos. Então, a fiscalização, ela tem surgido efeito aí em vários tipos de veículos, né? E tem alcançado o resultado expressivo aí pelo início desse ano. Houve alguma mudança na operação para aumentar esse número de apreensões? Olha, nós mudamos os pontos de fiscalização em alguns lugares, né? Trabalhamos também com capacitação dos servidores, e a mobilidade de fiscalizar em vários locais do trecho, isso tem surpreendido aí com algumas apreensões de grande vulto, como essa de cerca de uma tonelada e meia de maconha, que foi pego aí num veículo de carga, sendo transportado junto ali com a carga que estava sendo encaminhada para outro estado. Então, durante a fiscalização, em várias vertentes que nós temos, né? Transporte de carga, produto perigoso, transporte passageiro, questão de segurança veicular dos veículos, nós temos aí obtido êxito aí nesses resultados. Houve apreensão de suspeitos desse crime? Olha, a maioria das apreensões nossas são encaminhados condutores. Perfeito. A PRF tem realizado outros tipos de operações para combater esse tipo de crime na região? Olha, nós temos contado com apoio do Canil, temos contado com apoio de outras forças no trabalho conjunto, então isso tem facilitado essa integração, também junto com o trabalho de inteligência, tem dado resultado aí de termos êxito aí, de termos tirando de esticulação essas drogas aí que estão sendo encaminhadas aos grandes centros. Ok, coordenador, muito obrigado pelas informações. Essas são as informações da PRF que têm intensificado o combate ao crime de contrabando e também do tráfico de drogas na região. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Sidney. 6 horas e 46 minutos agora, 6 e 46. Olha, e atenção, gente, tem novo golpe na praça, viu? Agora é o golpe da casa, do programa Minha Casa Minha Vida. Moradores da Vila Piloto têm sido alvo aí de uma tentativa de golpe envolvendo a venda de casas do programa Minha Casa Minha Vida mesmo antes da aprovação do projeto pela Caixa Econômica Federal. É importante ressaltar que esses projetos estão em análise ainda e não foram aprovados para a contratação da empresa responsável pela construção. Diante desta situação, a Prefeitura de Três Lagoas alerta sobre os riscos de se envolver em transações suspeitas relacionadas à venda de casa do Minha Casa Minha Vida, já que as casas do programa são distribuídas por meio de sorteio, garantindo assim transparência e igualdade de oportunidades para todos os interessados. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone 9-9106-1681. 9-9106-1681. Olha aí, atenção os moradores da Vila Piloto, hein? Novo golpe na praça, a Prefeitura anunciou que vai construir unidades habitacionais lá no bairro Vila Piloto e já tem espertalhões querendo aplicar golpes nas pessoas, querendo receber, dizendo que essas pessoas serão contempladas. Gente, não tem nada disso. Quando for definido os detalhes desse projeto, desse programa, quando que vai começar as inscrições, a Prefeitura vai divulgar. Por enquanto, é golpe, viu? Cuidado, atenção os moradores do bairro Vila Piloto. Seis e quarenta e oito agora, seis horas e quarenta e oito minutos. A gente fala agora sobre o trânsito, porque a frota de Três Lagoas, a gente chegou a cento e três mil veículos. É a terceira cidade de Mato Grosso do Sul com maior número de veículos. E diante desse aumento, o Departamento Municipal de Trânsito estuda novas mudanças para o trânsito, inclusive novos investimentos têm sido feitos no trânsito de Três Lagoas por conta dessa quantidade de veículos. Acompanhe a reportagem. A frota de veículos de Três Lagoas cresce a cada ano. Em 2011, o município tinha quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis veículos cadastrados no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, DETRAN-MS. Em 2015, chegou a setenta e cinco mil duzentos e trinta e cinco. E agora, em 2024, já são cento e três mil seiscentos e setenta, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. O município tem quase um veículo por habitante. De acordo com o IBGE, Três Lagoas tem cento e trinta e dois mil moradores. O número de veículos tem acompanhado o crescimento populacional da cidade. Para o diretor de trânsito, Flávio Tomé, é preciso levar em consideração ainda a frota flutuante que trafega em Três Lagoas, que são os veículos não cadastrados no DETRAN de Mato Grosso do Sul. Então, a gente acredita que deve ter uns cento e dez mil aqui em Três Lagoas hoje. Quase um veículo para um morador. Bastante, né? Dos municípios que tem uma das maiores médias, com certeza. O aumento da frota de veículos tem refletido no número de infrações e acidentes de trânsito registrados diariamente na cidade. Diante do aumento no número de veículos transitando nas ruas da cidade e, consequentemente, do aumento no número de acidentes de trânsito, o Departamento Municipal de Trânsito tem instalado novos radares na cidade. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, esses equipamentos devem contribuir para a redução do número de infrações. Quando a cidade é bem sinalizada e tem fiscalização, os acidentes tendem a diminuir. É a tendência normal. A gente sabe que Três Lagoas tem um grande movimento, tem um fluxo muito grande e tudo, por isso que está tendo esse investimento nessa área de trânsito, tanto com novos semáforos. Nós também estamos com um convênio com o Detran. Eles vão ceder para a gente dez equipamentos, dez semáforos. Deve ser mais para o final do ano, que eles também vão entrar em licitação ainda. A Prefeitura adquiriu também mais alguns agora. Não vamos instalar agora, acredito que mais de 60 dias não vamos instalar em alguns pontos principais. Semáforos, como ali na Jari Mercante com a João Gonçalves de Oliveira, na Maria Guilherme Nesteves com a Custódia Andrês. Tem alguns pontos, é que nós vamos instalar também. Então, o trânsito é uma coisa dinâmica, ele não para nunca. O Departamento Municipal de Trânsito analisa ainda a possibilidade de alterar o sentido de direção de algumas ruas para melhorar o fluxo e, consequentemente, evitar acidentes de trânsito. Existem três ruas em que os condutores cobram muito a transformação delas em mão única. São a João Gonçalves de Oliveira, Antônio Esteve Leal e a Maguti Canquite. Nós estamos com alguns estudos, sim, aqui principalmente na João Gonçalves de Oliveira, Bom Jesus da Lapa, essa rua atrás do quartel, onde tem um pouco de excesso de velocidade, ela tem uma ciclovia, uma ciclofaixa larga nela. Então, é uma que nós estamos estudando para fazer isso. A Maguti Canquite é uma rua que não tem nenhuma rua paralela que dê para a gente fazê-la como um binário. A Tony Esteve Leal, que você disse, é uma que já tem, já tem a Michel Tomé, que passa ali paralela, já está pavimentada. Mas nós estamos esperando a finalização ali também daquela obra do Baldomero, Jalim Mercante, para poder sinalizar, porque ainda está bem sujo de terra, tudo está até complicado fazer uma sinalização em alguns locais da cidade, Ana. A gente estava querendo fazer, mas tem que esperar, aguardar para terminar, para não perder o serviço. Está aí, né, gente? É importante realmente esses estudos, essas análises sobre o trânsito de Três Lagoas, porque está um trânsito complicado, muitos veículos, 103 mil veículos, são muitos veículos, né? Fora a frota flutuante. Então, são muitos veículos circulando pelas ruas de Três Lagoas, e os condutores precisam se atentar, precisam tomar cuidado. Muitos acidentes acontecendo, a gente tem falado aqui diariamente no RNCN Notícias, a respeito desses acidentes de trânsito, pessoas ficando com sequelas, né? Pessoas morrendo no trânsito. Agora, o Departamento Estadual de Trânsito, Detran de Mato Grosso do Sul, vai instalar novos radares na cidade, ao todo são nove radares, que serão instalados em pontos estratégicos, para ver se reduz um pouco esses índices de infrações que têm ocorrido no trânsito de Três Lagoas. Algumas pessoas acabam, às vezes, criticando, ah, radares, fábrica de multas. Mas não é, né, gente? É só você obedecer a sinalização. Se está lá 40 km por hora, por que você vai passar por 60 km por hora? Se a via está lá 60 km por hora, por que você vai passar 100, cento e tantos por hora? É só obedecer a legislação de trânsito. Que você não vai ser multado. Às vezes, se faz necessário essas medidas, de mexer no bolso do cidadão, para ver se resolve. Caso contrário, não adianta. Tantas campanhas educativas, tanto que a gente tem falado, a respeito aí do trânsito, da importância de se obedecer às leis, de se respeitar. A gente tem mostrado tantos acidentes, e ainda assim, infelizmente, alguns condutores não respeitam. Não são todos, mas tem parte aí dos condutores que não colaboram. Basta vocês analisarem aí no dia a dia, nas ruas da cidade, é para vocês saberem, né? Verem o que nós estamos falando. 6h54, e agora chama atenção também, gente, para uma outra situação que merece a atenção da população que frequenta a Lagoa Maior. Olha só, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, para quem está acompanhando pela Rádio Cultura, a gente vai narrando esta cena. Um ganso, gente, morto. É isso mesmo. Um ganso morto ali na Lagoa Maior, ele morreu em decorrência de um anel de plástico, provavelmente de garrafa, que se prendeu ali no pescoço desse ganso. Olha que judiação, que tristeza. Por quê, gente? Devido à quantidade de lixo que as pessoas têm deixado na Lagoa Maior. Muito lixo, um acúmulo de lixo muito grande, garrafas, PET, tudo quanto é tipo de lixo, as pessoas têm deixado aí na circular da Lagoa Maior. Olha esta foto, gente, que nós recebemos. Garrafa PET, sacolas de plástico, latinha, tudo quanto é tipo de lixo. Olha a situação da Lagoa Maior. Toda segunda-feira é isso pela manhã. Aos finais de semana, as pessoas vão para a Lagoa, levam ali a sua bebida, enfim, vai passear no local, mas infelizmente têm deixado muito lixo. Olha que situação triste. E não é a primeira vez. Copo de plástico, tudo quanto é tipo de lixo. Direto a gente fala sobre essa situação aqui no RCN Notícias. Até quando isso, gente? Até quando as pessoas vão ter esse tipo de comportamento de ir no local para lazer, deixar garrafa, copa, latinha, sacola plástica? Custa, gente, pegar esse lixo, colocar na sacola e colocar na lixeira? Tem lixeiras na circular da Lagoa. Se não tivesse, mesmo assim, não justifica. Porque você levou, não tem lixeira? Coloca na sacola, leva para a sua casa, coloca no lugar que tem lixeira. Agora, deixar esse monte de lixo, tendo lixeira lá no local, se dá uma chuva, gente, esse lixo todo vai para as galerias, para a boca de lobo, aí entope tudo, as ruas ficam alagadas, inundadas, aí começam as críticas, né? Os transtornos. Olha a situação que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. A natureza está aí, gente, está demonstrando que algo tem que ser feito, que alguma coisa precisa ser feita, e não dá mais para a gente ter esse tipo de comportamento. Jogar lixo nas ruas. Antônio Luiz, não é a primeira vez que a gente fala sobre essa situação, desse lixo na Lagoa Maior. Que absurdo, que falta de respeito por parte de algumas pessoas. Não são todas. Tem muita gente que vai lá, leva os seus produtos, recolhe o lixo, coloca na lixeira, mas infelizmente tem pessoas que não tem nem o que dizer, viu? Eu já vi justificativas, tipo, ah, mas tem o pessoal da limpeza, então eu não preciso me preocupar. Mas me vem à mente o seguinte, como é que é a casa dessas pessoas, então? Deve estar, né? Esperando alguém limpar, provavelmente. Então, a gente tem que trazer esses hábitos da nossa vida mesmo, em qualquer lugar que você estiver. Principalmente no local onde a natureza impera. Você tem que manter o mais intocado possível. E usufruir, logicamente. É, pois é, a gente tem falado tanto sobre essa questão do clima, gente, da natureza. Aqui em Três Lagos, não precisa nem olhar para o Rio Grande do Sul, vamos olhar aqui para a nossa cidade mesmo. Volta e meia tem enchentes, alagamentos, pessoas jogando folhas dentro dos bueiros. A prefeitura, inclusive, está com uma campanha conscientizando as pessoas para evitar jogar folhas nos bueiros. A pessoa varre o lixo da casa, da calçada, tudo no bueiro, ao invés de colocar na sacolinha, para o lixeiro levar. Quando não colocam fogo no lixo, gente, com esse tempo seco. E agora, na Lagoa, toda segunda-feira, passa no entorno da Lagoa, está cheio de lixo. porque aos finais de semana, as pessoas vão ali, fazem seus piqueniques. É um local para ser aprazível mesmo, para o pessoal ter o seu lazer. Mas, poxa vida, leva uma sacolinha, dessa sacolinha de mercado, não custa nada. O teu lixo, aquilo que é seu, você coloca ali dentro e leva embora. Pronto. Ou coloca numa lixeira, mas não deixa espalhado. Nossa, fica muito feio para as pessoas, fica muito feio para a Lagoa, fica muito feio para as pessoas que estão vindo nos conhecer, conhecer as nossas maravilhas e estão me estragando. Pois é, e sem contar os animais, né, gente? Olha aí, um ganso morreu com uma argolinha e garrafa pet, gente. O que é isso? Ontem nós falamos aqui de uma capivara, olha que dó. Olha isso. Muito triste. Até quando que as pessoas vão continuar tendo esse tipo de comportamento? Aí, toda segunda-feira, tem um pessoal da prefeitura que varre ali, tem uma equipe muito grande que mantém a Lagoa sempre limpa, recolhe muito lixo, muito lixo. Gente, tem lixeira, vamos colaborar. Ontem nós falamos aqui de uma capivara que foi morta após ser atacada por um, na verdade, um cachorro que foi morto após ser atacado por uma capivara. Por quê? Porque o cachorro foi mexer com a capivara que estava com filhotes. Ali não é local para as pessoas andarem com animais, gente. Tem placas de sinalização ali proibido andar com animais na pista. E ainda assim, muitas pessoas andando com animais, com pitbull quando não, né? É proibido. As pessoas andando com bicicleta, bicicleta elétrica, inclusive, na pista de caminhada, gente. Até quando que a gente vai ter que falar essas situações, ficar puxando a orelha das pessoas, chamando a atenção das pessoas? Não são todas. Tem muita gente que nem merece estar ouvindo isso, mas infelizmente tem pessoas que não colaboram. Gente, vamos manter a nossa Lagoa limpa. E tem um outro agravante também ali. Aos finais de semana, a gente tem recebido muitas reclamações, pessoas colocando cadeiras e mesa de bar ali na pista de caminhada, ali na calçada da Lagoa, que tem comércio agora, 24 horas ali. As pessoas, ao invés de ficar no estabelecimento comercial, vão pra Lagoa, colocam um monte de cadeira, mesa ali, como se fosse um bar. Lagoa, extensão do estabelecimento comercial. Gente, cheio, lotado de cadeira e de mesa ali. Merece uma fiscalização, né? Com certeza, tá ferindo vários códigos aí de convivência da prefeitura, merece uma fiscalização pra vir de pertinho. Polícia militar, vigilância sanitária, pode bater ali os finais de semana porque tá feio o negócio. É lixo, é cadeira, é mesa em cima da calçada. Lagoa tá ficando complicada, gente. Vamos colaborar, manter a Lagoa limpa, tem lixeiras lá, não deixa esses lixos espalhados lá não, que é complicado. Depois vem a chuva, aí começam as reclamações, né? Sete horas e um minuto agora, sete um, Antônio Luiz. Hoje a gente tem sorteio, Totó, hoje a gente inclusive vai sortear mais um par de convites aí pro evento Café com Negócios que é amanhã, dia quinze, né? Isso mesmo, amanhã já tem o nosso Café com Negócios, esse evento em que você vai compartilhar muito conhecimento com as convidadas, a Carla Jorge e também a Vandressa Borges, um evento sensacional, já os outros já foram assim, extremamente consagrados, com sucesso e esse também não vai ser diferente. Café com Negócios que acontece amanhã, a partir das sete da manhã, no Papilão Buffet, no centro, com a presença de Carla Jorge e Vandressa Borges. Você pode participar, inclusive, na faixa aqui com o RCN Notícias, isso mesmo. São dois convites pra você que colocar a palavra café e mandar pro nosso WhatsApp 3509-7500, finalzinho do RCN, nós fazemos aí o sorteio, certo Ana? Exatamente, Antônio Luiz. E a gente tem outra promoção também, Totó, que é a família é tudo, né? Ah, é verdade, é verdade. Tem outra promoção. É, agora, dia 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós, você sabia disso? Eu não sabia. Então, Dia dos Avós, e por isso, o Grupo RCN separou aí mimos especiais pra você presentear e demonstrar aí todo o seu carinho por essas pessoas tão especiais nas nossas vidas e pra concorrer também usa o nosso WhatsApp aqui, o 3509-7500, coloca lá a palavra tudo e pronto, você já vai estar participando, promoção, família, tudo, é mais uma do Grupo RCN, é legal essa também, né Ana? Muito bacana, bora participar, gente? 3509-7500 pra concorrer aí então a esses prêmios, basta você mandar um bom dia, um oi pra concorrer ao convite aí pro Café com Negócio, só colocar a palavra café, automaticamente você já vai estar concorrendo. Sete horas e três minutos, sete e três, eu quero agradecer a nossa audiência, nossos internautas interagindo com a gente, comentando sobre essa questão do lixo, né? A Eliane Maria de Paula Andrade, ela diz, olha, ontem varreiro a rua da minha casa de manhã, a juntaram a sujeira, porém não vieram recolher, nas outras ruas já pegaram, manda o seu bairro aqui pra mim, olhando pra saber qual que é o bairro, o Fábio Gomes diz, a Lagoa necessita de uma fiscalização, já que não há respeito de muitos usuários, a pista virou ciclovia, pois bicicletas, patins, skates e motos elétricas disputam espaço com os pedestres, sem contar os animais soltos e sem focinheiras, obrigada, viu Fábio? Lamentável, né? Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, obrigada, Tenente, pela audiência, ele diz, bom dia, Ana Cristina, e não é só na Lagoa Maior, na Segunda Lagoa, já fiz um vídeo que mostrava muito lixo, verdade, ali na Segunda Lagoa também, muita gente deixando lixo lá no local. A Ana Regina Soares, ela diz, olha, elástico de máscara também causa impacto ambiental, os pássaros podem enrolar no corpo, quero fazer um apelo para as pessoas que quando saírem do Hospital Regional, ali no Jardim das Acácias, nas laterais, fora do hospital, está cheio de máscara jogado no chão e muitas máscaras, porque não levam, né? E jogam no lixo, vamos cuidar da nossa terra, a terra está morrendo, jogar lixo no local certo, verdade, viu Ana? Obrigada pela tua participação, Ana Regina. Olha isso, gente, as pessoas jogando máscara, né? Ali na lateral do Hospital Regional. Pessoal, leva para casa, joga na lixeira, tem local certinho para fazer isso, viu? Professora Gedalva Tenório também na audiência, obrigada professora, ela diz, olha, dia dos avós, dia 29 de julho, né? Santa Ana e São Joaquim também, que Deus te abençoe e proteja sempre, querida Ana Cristina. Obrigada, querida professora Gedalva Tenório, todos vocês que estão participando, interagindo com a gente, muito obrigada pela tua audiência, pela tua participação, fique à vontade, pode participar, pode comentar os assuntos que estamos abordando, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp é o 3509-750075, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Apoio, estoque materiais de construção, Capitão Olinto Mancini, 3.565, Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira, Sincart, tudo por você, Hospital Sipiadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias, Você já conhece o Sincart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Sincart, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades, até 45 dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Sincart, Tudo por você. Fale com a Sincart. Watts, 998-68-6278. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio, JVN Aço, Ener3, Soluções Inteligentes, e Sebrae, a força do empreendedorismo brasileiro. Realização, Influx Escola de Idiomas, e Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias Agora, às 7 horas e 9 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Conhece o Simcard? Esse é um cartão de benefícios que está fomentando aqui o comércio local. é o cartão do servidor municipal com o CICARD. Os usuários têm diversos benefícios e tem também, o Simcard, ele não tem taxas, ele não tem mensalidades, não tem anuidade e tem até 45 dias para pagar. As compras são parceladas sem juros e ele é aceito em vários segmentos do comércio, em uma ampla rede credenciada. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade, segurança. Simcard é tudo por você. Fale com o Simcard, o WhatsApp é o 998686278. Ana? 7 horas e 10 minutos, 7 e 10, vamos com ele, o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. O Alfredo Neto vai trazer informações para a gente agora a respeito de furtos de motocicletas, muitas motos furtadas aqui em Três Lagoas. Nós estamos ok aí com o Alfredo, Totó, já? Está com um problema aí na conexão? Vou pedir para o Alfredo se reposicionar aí melhor, viu, Alfredo? Estamos com um problema aí na sua conexão. A imagem não está legal. A imagem não está legal, né? Então daqui a pouquinho vamos ao vivo direto das ruas da cidade com o Alfredo Neto, às 7 horas e 10 minutos, porque muitas motos furtadas aqui em Três Lagoas, mas a polícia está trabalhando, viu, gente? Temos uma resposta rápida aí para esses furtos de motos registrados aqui na cidade. Agora sim, vamos tentar contato aí com o Alfredo. Oi, Alfredo, a gente fala agora então sobre essas motocicletas furtadas e infelizmente é uma prática que tem sido comum nos últimos meses aqui em Três Lagoas. Deu problema, né? Bom, daqui a pouco então a gente volta com o Alfredo, a gente já está conseguindo restabelecer contato com ele. 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, já o Alfredo Neto traz essas informações para a gente. Eu quero agradecer aqui muitas pessoas interagindo com a gente, comentando sobre essa questão do lixo que a gente está falando bastante, ali na Lagoa Maior, muito lixo que as pessoas têm deixado. A Selma Carneiro, ela diz, olha, Ana, eu faço a minha parte, viu? Sobras de linhas eu junto, coloco no telhado, as pombas, passarinhos carregam e fazem os seus ninhos. Obrigada, viu, Selma, pela tua participação. A professora Gedalva Tenoro diz, olha, na Rua Elias Abrão, em frente ao número 858, também varreram e esqueceram de recolher o lixo. Santos Dumont aí, professora Gedalva, fala pra mim aqui, algumas pessoas estão dizendo, né, que o pessoal está varrendo as suas, só que está deixando o lixo amontoado e não está retornando para recolher. Já, já, a gente vai em busca de uma resposta sobre isso também. A Ana Regina Soares, também na audiência, ela diz, olha, Ana Cristina, a calçada que eu saiba, né, pra andar e caminhar com o calçado correto, pois a esquina, na esquina da José Amin, com a Travessa N, tem uma casa com cerca e planta, o asfalto... deixa eu ver aqui, a casa com cerca e planta, o asfalto é para carro, né, onde vamos andar se não tem espaço. Na própria José Amin, antes de chegar ao hospital, também tem calçada com planta, na Rua Benedito Soares da Mota, também a calçada está cheia de madeira, eu sei que há espaço para árvore, pra não plantar aí na calçada. E pessoas também comentando sobre essa questão da obstrução nas calçadas. A Prefeitura, inclusive, está com uma campanha orientando aí as pessoas a fazer a construção correta, a não obstruir as calçadas, gente, a calçada é para os pedestres, tem que estar sempre limpa, sem entulhos, sem obstáculos. Seis e... seis, não, sete horas e treze minutos agora, sete e treze. A gente fala agora sobre o contorno rodoviário de Três Lagoas, mais especificamente sobre o Cinturão Verde, porque na semana passada, moradores do Cinturão Verde em Três Lagoas compareceram à Câmara Municipal para protestar contra a saída de algumas famílias que terão que deixar os seus lotes por conta das obras do contorno rodoviário. Nós preparamos uma reportagem falando sobre essa situação envolvendo o Cinturão Verde. Vamos acompanhar. As obras do contorno rodoviário estão em execução e visam desviar o trânsito de caminhões do perímetro urbano da Avenida Ranufo Marques Leal. A obra é planejada e aguardada há mais de dez anos. Na divisa com o estado de São Paulo, o contorno vai passar por lotes no Cinturão Verde. Com isso, algumas famílias terão que deixar o local. Diante disso, moradores do Cinturão Verde compareceram na Câmara Municipal na semana passada por duas ocasiões para protestar contra a saída dessas famílias. Elas são contrárias a um projeto de lei que tramita na Câmara, que prevê, por exemplo, o aluguel social para elas, assim como para as demais que estiverem dentro dos critérios estabelecidos pelo projeto de lei. O engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, informou que as famílias que serão afetadas pela obra do contorno serão indenizadas. Mesmo a legislação não prevendo indenização para quem ocupa áreas públicas, o DENIT conseguiu que essas famílias que serão afetadas pelas obras do contorno rodoviário, recebam um valor pelas benfeitorias feitas nos lotes. Quando nós fizemos o primeiro cadastramento, a primeira avaliação, é aquela avaliação que vale. Então, por quê? O que acontece? As pessoas se desanimam lá, vão sair mesmo, aí a casa vem um vento, tira... Não, ela vai receber o valor que foi daquela época, de 2021. E de 2021 até agora tem uma correção monetária também, isso tudo vai ser calculado ainda, não tenho como te passar valor nenhum. Mas são valores que... É o que eu sempre digo, as pessoas falam que não vai dar para mim comprar uma casa. Evidentemente que não dá para ela comprar a mesma casa, porque ela não tem que comprar o terreno. Mas o valor da casa dela, inclusive, eu passei para eles ontem, que todos os materiais deles, depois que eles efetivarem o pagamento, o DENIT ainda vai dar um prazo, porque eles podem reaproveitar o material deles. A gente não tem desejo, apesar que você está pagando, mas nós não temos o que fazer, e a lei permite que a gente doa para o próprio. As obras na área do Cinturão Verde, segundo o engenheiro do DENIT, devem começar no final do ano. A gente tem a previsão de iniciar os trabalhos lá no próximo ano. Então, nós temos todo esse final de ano, esse meio de ano, para resolver essa questão. Agora, evidentemente, que nós também temos pressa de resolver logo, porque quanto mais a gente resolver antes, a empresa pode ir lá, fazer uma seca, fazer o desmatamento e começar a preparar o terreno. Mas, eventualmente, se isso correr até o final do ano, não tem problema nenhum. Marinho fez questão de esclarecer que o DENIT não tem nada a ver com o projeto em tramitação na Câmara. Até fiz questão de falar para tirar essa questão de que o DENIT está nesse meio entre prefeitura e pessoal. Onde eles vão, se a prefeitura vai dar aluguel, não sei das quantas. Não tem nada a ver com o DENIT. O DENIT apenas fez a ação social de indenizar os bens das pessoas para que eles não saíssem de lá sem nada. E, com esse dinheiro, eles podem pegar o material que eles tiverem. Se a prefeitura realocar eles no próprio Cinturão Verde, eles podem simplesmente mudar a casa. Se a casa estiver, que eu expliquei bastante antes para eles, nem todas essas 17 propriedades vão ser afetadas inteiras. Então, aí vai depender da prefeitura, do comodato com eles. É uma coisa que a gente nem sabe, não entende. Mas seria um caso, por exemplo, de tirar a casa de um lugar e passar para o outro lado da cerca. Porque a terra dele não foi atingida inteira. Tem alguns, os quatro, cinco, que foi inteiro. Esse vai ter que retirar todo. Mas tem a maioria, pegou um pedaço, pega onde está a edificação, mas tem uma área que está fora. Pode simplesmente mudar para lá, não resta dúvida. A gente está aí, então, as explicações do DENIT em relação às famílias ali do Cinturão Verde, porque as obras do contorno rodoviário vão impactar diretamente ali no Cinturão Verde. 17 famílias terão que desocupar o local, terão que deixar esses lotes por onde vai passar essa obra do contorno. E agora cabe a prefeitura analisar o que será feito com essas famílias. Conforme o Marinho já explicou, o DENIT conseguiu que essas famílias recebam uma indenização pelas benfeitorias que eles fizeram ali no lote. Cada família vai receber um valor de acordo com o que tinha, de acordo com a benfeitoria ali no seu lote. E a prefeitura está tentando, inclusive, ajudá-las a receber um aluguel social. Esse projeto, inclusive, foi encaminhado na semana passada para a Câmara, gerou toda uma polêmica, manifestação no plenário, por conta que essas famílias não querem um aluguel social, né? Elas querem uma casa, enfim. O Marinho explicou, pode ser que a prefeitura divida alguns lotes ali no Cinturão Verde, porque tem lotes muito grandes, de repente não está todo ocupado, pode ser dividido com as famílias. Então, é uma situação que precisa ser analisada. Vale ressaltar que a área pública não dá direito a uso capião, né, gente? Elas tinham um direito de utilizar aquele espaço pelo prazo de 10 anos, já até passou desse prazo para algumas famílias, só que tem muitas famílias no Cinturão Verde que compraram aquelas áreas, o que não pode, né, porque essas áreas públicas, áreas públicas não podem ser vendidas. E muitas famílias acabaram comprando. Outras famílias que estavam lá há mais tempo, venderam, as que tinham realmente o direito de usufruir daquele espaço, que tinham um contrato, elas venderam para essas famílias e agora essas famílias estão aí nessa situação, enfim, mas vão receber uma indenização e a gente segue acompanhando, então, toda essa polêmica envolvendo aí o Cinturão Verde. 7 horas e 20 minutos agora, 7h20, agora sim, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com informações para a gente do setor policial. Alfredo, a gente fala agora das ocorrências em relação a furtos de moto, muitas motocicletas sendo furtadas aqui em Três Lagoas. Olá, Ana, bom dia novamente. Isso mesmo, os furtos a motocicletas voltaram, chamava atenção, teve uma época que eram dois furtos por dois dias e agora voltamos a ter novamente esse número recorde de furtos que estão chamando atenção. Ontem, a Força Tática realizou... 7 horas e 20 minutos agora, 7h20, estamos com um probleminha na conexão hoje com o Alfredo, né? O Alfredo falando a respeito dessas motocicletas furtadas, já já a gente tenta restabelecer contato novamente com o Alfredo, porque a polícia conseguiu recuperar várias motocicletas furtadas e daqui a pouquinho, então, o Alfredo traz essas informações para a gente. 7 horas e 21 minutos agora, 7h21, a gente fala agora sobre cursos, viu, gente? Olha, atenção, estão abertas as inscrições na seleção para cursos gratuitos de espanhol, inglês e libras ofertados pelo Centro de Idiomas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS, com ingresso agora no segundo semestre. Os cursos são de formação inicial e continuada para turmas de níveis básico e intermediário com aulas presenciais nos municípios de Equidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Poranha e aqui em Três Lagoas. São ofertadas ao todo 571 vagas, sendo 140 para novas turmas e 431 vagas para turmas em andamento. Do total, 75% das vagas são destinadas a estudantes e servidores do Instituto Federal e as demais para o público externo. As inscrições estão abertas e devem ser feitas até o dia 10 de junho pela página do candidato no site do Instituto Federal. 7 horas e 22 minutos, 7h22. Vamos lá com o Alfredo? Vamos tentar novamente a conexão com o Alfredo Neto. Oi, Alfredo. A gente segue, então, falando a respeito dessas ocorrências aí, furtos de motos e a polícia ontem fez a recuperação de algumas motocicletas. Isso mesmo, Ana. Ontem a Força Tática fazia patrulhamento ali no bairro São João quando na região do Buracão, ali no Córrego da Onça, os militares fizeram a fiscalização em uma área de mata onde traficantes têm o costume de se esconder e ali para consumir, fazer a venda de entorpecentes e cometer outros tipos de crimes. Ali, os policiais encontraram duas motos, Honda, CG's, Titãs, uma vermelha e outra cinza que estavam furtadas desde o final de semana e que estavam jogadas ali no matagal e encobertas por algumas galhadas que foram retiradas de uma árvore na certeza dos criminosos de buscarem mais tarde. A polícia militar recuperou esses veículos e o que chama a atenção, Ana, é que de uns dias para cá, especificamente de uns dias para cá, os furtos de motos passaram de um ou dois aí por semana para voltar novamente para dois até mesmo três e quatro por dia. As motos estão sendo levadas, algumas são achadas pela polícia militar abandonadas em algum local, outras são depenadas e descartadas o que sobra em região de mata, região abandonada, e outras acabam não sendo recuperadas porque geralmente os traficantes ou os criminosos pegam essas motos, passam para o Paraguai para receber entorpecentes ou simplesmente vendem para receptadores para conseguir dinheiro, para adquirir entorpecentes ou até mesmo armas. A polícia militar relata a importância da população nessa ação de denunciar anonimamente no telefone 190, caso veja ali alguma pessoa suspeita do bairro que nunca teve um veículo como moto e de repente chega no bairro andando e, é claro, denunciar também o mercado negro, Ana, porque se não for os receptadores que compram as peças dessas motos depenadas, os criminosos não teriam a capacidade para roubá-las, já que não teriam para quem vender. E é o prejuízo para o trabalhador que a maioria dessas motos, Ana, são furtadas de pessoas humildes, pessoas que estão trabalhando, que dependem desse veículo para ir ao trabalho e ganhar o pão de cada dia ou até mesmo, às vezes, estão pagando aí as parcelas do veículo ainda, quando acabam perdendo para os criminosos que não estão nem um pouco preocupados com a sociedade. Infelizmente, Ana, a gente vê que teve uma crescente, uma volta crescente desse número de furtos e esperamos que o inquérito da Polícia Civil, junto com a ação da Polícia Militar, consiga identificar esses criminosos, levá-los para trás das grades, para que os mesmos paguem pelos crimes cometidos e dê um pouco de tranquilidade aí para a sociedade bem, Ana. Pois é, Alfredo, lamentável, né? As pessoas precisam realmente ficarem atentas aí, motocicletas sendo furtadas, que bom que a polícia tem conseguido recuperá-las, né? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. 7 horas e 25 minutos, 7h25, a gente fala agora sobre saúde, porque desde fevereiro o Ministério da Saúde anunciou uma pausa no envio de testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19 em todo o país. Desde então, os estoques em todo o estado, todos os estados e municípios, gente, têm sido esvaziados. De acordo com essa demanda e essa falta já chegou, inclusive, aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William. Quem está com sintomas grepais e vai às unidades de saúde tem notado a falta do teste rápido para a Covid-19. Há três semanas, os estoques do município estão esgotados e só estão sendo ofertados os testes RT-PCR, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Espazapam. Que é o diagnóstico ouro para a Covid-19 em pacientes grupo de risco, deixando claro que esse tipo de paciente, paciente cardíaco, agestante, paciente que tem algum problema de saúde, ele precisa ser testado com esse outro teste, na ausência do teste rápido. E essa demanda, esse exame vai para Campo Grande e aí a gente tem a resposta do resultado. Porém, no ato do teste, o paciente já é orientado com todas as medicações e recebe os medicamentos para o tratamento, independente da espera desse resultado. O Laboratório Central de Saúde Pública em Campo Grande é o responsável por analisar os testes, que tem levado em torno de três a cinco dias para o resultado completo do diagnóstico do paciente. No teste rápido, o resultado sai em menos de 30 minutos. Ambos são coletados pelo cotonete através da secreção nasal. A diferença é que o RT-PCR identifica a presença do material genético do vírus, enquanto o teste antígeno identifica a reprodução das proteínas dele no sistema imunológico. A pausa na distribuição de testes rápidos foi anunciada em fevereiro pelo Ministério da Saúde. Desde então, estados e municípios têm se organizado para adquirirem por conta própria. A Secretaria de Saúde de Três Lagoas já entrou com o pedido de licitação para a aquisição do teste rápido para as unidades de saúde. Segundo a Vigilância Epidemiológica, os testes aptos para a Covid-19 devem retornar às unidades de saúde de forma geral no prazo entre 30 a 45 dias. Nos próximos dias, a Secretaria Estadual de Saúde deve encaminhar algumas unidades de testes rápidos para o município, mas eles devem ser direcionados apenas à população do grupo de risco e que apresenta sintomas da doença. A falta de testes ainda não tem causado impacto nos atendimentos médicos e nos pacientes, como avalia a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Visto que já era um teste que já estava, assim, muito em desuso, com pouca adesão da população, né? E hoje, por ser sintomas muito fracos da Covid em pacientes que não são grupo de risco, então, não tinha o impacto. É claro que a gente sempre orienta, se o paciente é atendido com sintomas gripais ou sintomas respiratórios, a gente sempre orienta os profissionais da saúde a fazer o isolamento desse paciente, né? Do ambiente de trabalho, do convívio social. Então, por quê? Mesmo que você tenha, hoje, um teste rápido de Covid negativo nas suas mãos e o paciente tem sintomas gripais, algum vírus ele tem, ele pertence, ele vai passar. Em casos de sintomas como febre, tosse seca, dores de cabeça e garganta e coriza, é necessário buscar o atendimento médico e seguir as orientações do profissional de saúde. Os sintomas podem ser mais graves em pessoas do grupo de risco, como idosos, gestantes hipoérperas, pessoas com doenças crônicas ou imunossuprimidas ou que estão fazendo algum tratamento de hemodiálise, por exemplo. Só na semana entre 6 e 12 de maio, a Rede Pública de Saúde registrou 712 atendimentos médicos por sintomas gripais e 19 internações. 7 horas e 30 minutos agora, 7h30, vamos agora para a capital? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente agora direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Matheus, antes de você trazer o assunto principal da capital hoje, eu gostaria de saber como que está o tempo aí em Campo Grande, porque hoje aqui em Três Lagoas a temperatura amanheceu bem amena, tempo bem agradável, até um friozinho agora de madrugada. E aí em Campo Grande, como que está a temperatura neste momento? Bom dia, Matheus. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Aqui na capital o tempo já começou a mudar, viu? Já deu aquela virada. Já começou a mudar, na verdade, ontem pela noite. Ontem à noite já estava mais fresquinho, ventinho e hoje amanheceu friozinho, viu, Ana? Agora está fazendo 18 graus aqui na capital. Lá fora está um ventinho gelado, uma temperatura bem amena. Ao longo do dia, os termômetros devem subir um pouquinho, mas não é muita coisa, devem chegar ali no máximo a 24 graus. Então vai ser um dia mais fresco mesmo. Inclusive tem a possibilidade de garoa durante todo o dia. Então para quem gosta de um friozinho, uma temperatura mais fresca, chegou o momento. Legal, aqui em Três Lagoas, só que ao longo do dia vamos ter 30 graus, viu, Matheus? Mas agora pela manhã está gostoso. Matheus, mas a gente fala agora de investimentos aqui para Mato Grosso do Sul? É isso aí. Mato Grosso do Sul recebeu autorização para investir 25 milhões de dólares, cerca de 128 milhões de reais, em infraestrutura. Esses recursos serão repassados pelo FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. O anúncio foi feito pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, que é o órgão brasileiro responsável por apresentar os projetos para o Mercosul. Esses recursos devem ser destinados ao Programa de Desenvolvimento na Faixa de Fronteira, em Ponta Porã, ao Programa de Redução nos Níveis de Perdas de Água, em Corumbá, e ao Projeto do Contorno Viário, em Amambai. Todos esses projetos vão contar com 15% de contrapartida financeira do Estado. Ponta Porã é quem vai receber a maior parte do montante, chegando até 12 milhões de dólares em investimentos, para solucionar problemas de mobilidade urbana ali no trevo da cuia, como a reordenação do tráfego e a sinalização na BR-463, que é um ponto crítico de congestionamento ali no trecho entre o Brasil e o Paraguai, além de outras ações estratégicas para otimizar o tráfego de veículos e aumentar a segurança na fronteira. Corumbá vai receber cerca de 7 milhões de dólares, que serão investidos para alcançar metas de adequação ambiental, redução e controle de perdas no sistema de abastecimento de água. Cerca de 100 mil pessoas ali no município serão beneficiadas por essas ações. Já Amambai deve receber cerca de 5 milhões de dólares em investir no contorno viário da cidade. O trajeto se estende ali desde a saída para Ponta Porã, na rodovia MS 386, passando pela MS 156 e alcançando então a saída de Juti, na rodovia MS 289. Essas obras devem evitar a passagem diária de 800 caminhões pelo centro da cidade. Com essas obras, então, esses caminhões vão ter uma rota de desvio e ainda vão precisar passar por dentro, então, do município. Recurso importante, então, um valor significativo. A gente segue acompanhando para ver como será investido e o andamento de todos esses projetos. Maravilha, perfeito. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h33, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. Sincart. Tudo por você. Hospital Cipiadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobots Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupa ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Você já conhece o SimCard O cartão de benefícios do servidor municipal Que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard Os usuários têm diversos benefícios Sem taxas Sem mensalidades Ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas Sem juros E aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia Agilidade e segurança SimCard Tudo por você Fale com a SimCard Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade Para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro Será o ponto de encontro Para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx Para mais uma manhã de networking E oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções inteligentes E SEBRAE A força do empreendedorismo brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas E Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora sete horas e trinta e oito minutos E eu quero falar para você que está empreendendo Uma coisa importante nesse momento É um parceiro financeiro E para justamente te ajudar nessa parte financeira Você precisa conhecer o Cicobi Metalcred Que é a cooperativa que apoia o seu negócio Ela foi fundada em 2001 E em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi E olha que legal O Cicobi Metalcred fez história Incorporando outras doze cooperativas E apoiando seus cooperados com soluções em crédito inovadoras E também expansão das suas unidades Desde 2017 o Cicobi Metalcred está aqui em Três Lagoas E desde então vem contribuindo para o desenvolvimento E também para a prosperidade de seus cooperados E você precisa conhecer o Cicobi Metalcred Faça uma visita ali na doutor Munir Tomé 764 Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Ana Sete e trinta e nove agora Sete horas e trinta e nove minutos A gente fala agora sobre educação Porque Três Lagoas é a primeira cidade de Mato Grosso do Sul Que paga o melhor salário para professores com ensino superior Entre os municípios aqui do estado Segundo levantamento feito pela Federação dos Trabalhadores de Educação Aqui de Mato Grosso do Sul, a FETEMES Com o intuito de conscientizar os administradores municipais A FETEMES divulgou o ranking com os valores pagos em 2024 Aos educadores do Magistério da Rede Estadual e nas redes municipais Três Lagoas é a primeira cidade de Mato Grosso do Sul Que paga o melhor salário para os professores com ensino superior Conforme o ranking da FETEMES Os municípios que aparecem nesta publicação E apresentam um valor menor que R$ 4.580 Estão desrespeitando na íntegra a lei 11.738 de 2008 Que criou o piso salarial nacional A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas Maria Diogo falou sobre o ranking Graças a Deus, Três Lagoas figura ainda, assim como no ano passado Como o primeiro salário de nível superior De todas as redes municipais do estado de Mato Grosso do Sul Com o valor de R$ 9.876,86 E a nível de magistério nós continuamos em terceiro lugar R$ 6.584,58 O que é importante a gente falar sobre isso? Primeiro, que o piso nacional se encontra no ano de 2024 Em R$ 4.580 Veja bem, é uma diferença bem acima E tudo isso se concretiza pela nossa luta Como eu disse o ano passado para você em uma entrevista Isso é uma luta de mais de uma década Porque esse projeto de piso para 20 horas Ele é de 2014 Embora ele tenha sido reformulado e rescalonado duas vezes Nós mantemos ainda o conceito de piso para 20 horas Porque, na verdade, o piso salarial profissional dos professores no país Ele é pago para 40 horas Então, o que acontece na maioria do país? A maioria do país não recebe nem esse R$ 4.580 Eu estive no coletivo jurídico da CNTE O Rio Grande do Sul, por exemplo Que é um estado que está lá com toda essa problemática Com essa crise climática, com as enchentes Então, naquela luta, eles estão ganhando Está tudo terceirizado lá na Cristina Os professores lá estão ganhando Tem lugares que ganham salário mínimo Ou um pouquinho mais do que o salário mínimo Que foi terceirizado a maioria das redes lá No Rio Grande do Sul Portanto, essa é uma luta do sindicato Por mais que governos Referendaram ao longo do tempo A nossa luta, mesmo rescalonando a nossa política Dizer que essa é uma luta que foi proposta pelo sindicato em 2014 Porque na época a rede estadual já tinha um projeto de piso para 20 horas E por isso é o primeiro melhor salário para os efetivos do Mato Grosso do Sul Que nós ainda temos um embrólio Que é aquela questão dos convocados que ganham menos do que os professores efetivos E a gente continua na luta Mas é dizer que essa é uma luta sindical Essa é uma luta nossa A FETEMES espera que todos os municípios de Mato Grosso do Sul Cumpram a lei do piso salarial dos professores De acordo com o levantamento 17 municípios pagam um salário menor Que R$ 4.580 Enquanto que 4 não informaram sobre os valores da tabela A rede municipal de ensino de Três Lagoas Conta com aproximadamente 1.700 professores Já a rede estadual em Três Lagoas Tem aproximadamente 740 profissionais Devido ao salário Muitos professores de outros estados Acabam prestando concurso para trabalhar em Três Lagoas Ou em outras cidades de Mato Grosso do Sul Então assim, juntando as duas redes Digamos que seja a segunda ou terceira maior rede Do estado de Mato Grosso do Sul de professores E a gente vê que a nossa rede cresce cada vez mais E você viu que no último concurso A maioria dos aprovados foram até aprovados de fora E por que que eles vêm para Três Lagoas? Por que que eles prestam concurso para Três Lagoas? Porque Três Lagoas tem de fato Um plano de cargos e carreira muito bom E tem uma tabela muito boa, né? Então eles olham muito essa questão salarial Essa questão salarial conta muito ainda para os nossos professores Que prestam concurso pelo país afora, né? Porque como eu acabei de te falar A maioria dos lugares está terceirizado por organização social Está terceirizado por convênios celebrados entre prefeitura e alguma empresa Então assim, aqui em Três Lagoas Nós mantemos isonomia salarial entre efetivos e convocados Isso é uma grande conquista que a gente vai cuidar e zelar Para que isso nunca saia desse contexto E assim, parabenizar todos os professores e professoras Parabenizar os nossos administrativos e administrativas Que sempre estão na luta conosco, né? Precisamos avançar ainda na luta pelo piso Dos nossos administrativos da educação Sete horas e quarenta e quatro minutos agora Sete e quarenta e quatro E atenção os trabalhadores A Caixa Econômica Federal inicia nesta quarta-feira O pagamento do abono salarial referente ao ano base 2022 Para os nascidos em maio e junho O crédito do benefício é feito de acordo com o mês de nascimento do trabalhador Neste mês serão pagos mais de quatro bilhões de reais aos trabalhadores Nascido nos meses de maio e junho Os valores do abono salarial variam de acordo com a quantidade de dias Trabalhados no ano retrasado Os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança Na Caixa Econômica Federal Receberão crédito automático em sua conta do banco Os demais beneficiários receberão os valores Por meio da poupança social digital A movimentação é realizada pelo aplicativo Caixa Tem E permite pagar contas, efetuar transferências Pagar na maquininha e realizar compras com cartão de débito virtual Caso não seja possível a abertura da conta digital O saque poderá ser realizado com um cartão social E senha nos terminais de autoatendimento Nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui Ou nas agências da Caixa Econômica Federal Tem direito ao benefício O trabalhador inscrito no PIS-PASEP Há pelo menos cinco anos E que tenha trabalhado formalmente Por pelo menos 30 dias Em 2022 Com remuneração mensal média De até dois salários mínimos Também é necessário que os dados Tenham sido informados Corretamente pelo empregador Na relação anual de informações sociais Está então Atenção aos trabalhadores Nascidos em maio e junho Começa amanhã o pagamento do PIS-PASEP 7h46 agora 7h46min A gente fala agora Sobre os empreendedores Muitos empreendedores Sabem da importância de sair da informalidade E se transformar em um MEI São muitos os benefícios Mas tem algumas obrigações Uma delas é a declaração do imposto de renda A semana do MEI Promovida pelo SEBRAE Começa dia 20 de maio E esse é um dos temas a ser abordado A reportagem é do Israel Espíndola Há 40 anos vendendo pipoca Em festas e eventos Dona Silvia viu seu negócio decolar Quando decidiu ser uma microempreendedora individual MEI Com a ajuda do SEBRAE A empreendedora saiu da informalidade Para se transformar em uma microempresária Hoje ela tem sete carrinhos de pipoca E com a agenda lotada para atender Dona Silvia conta os benefícios De ter tomado a decisão de se tornar MEI Antes era muito difícil Porque as empresas não vinham até mim Aí a partir do momento que eu abri a minha empresa Tudo se mudou, né? A partir do momento que Três Lagoas Foi transformada Que chegou Mabel Que chegou todas as empresas Tudo deu aquele boom na cidade A minha vida também melhorou Por quê? Porque eu me tornei uma empresária O SEBRAE me ajuda muito Eu não tenho o que falar do SEBRAE Porque tudo que eu peço Tudo que eu preciso lá Eles me ajudam Este é o papel do SEBRAE Auxiliar os microempreendedores Falando de ideias de negócios Competências, planejamento Transformar o sonho em realidade Dentro da formalidade Como explica a analista do SEBRAE Da Costa Leste Ana Flávia Raiz Com o MEI A partir do momento que você abre o CNPJ Um leque de oportunidades abre Para quem se torna microempreendedor individual Ter o CNPJ Poder fornecer para grandes empresas Para o poder público Emitir nota fiscal Comprar com nota fiscal Além dos benefícios de previdência Aposentadoria Entre outros Mas além dos benefícios O MEI tem uma obrigação fundamental Para os negócios A declaração do imposto de renda Atenta com as datas limites Dona Silvia já fez a sua declaração A minha já está feita Já desde fevereiro eu fiz a minha Fui no SEBRAE lá Já fiz a minha já A analista do SEBRAE Destaca a data limite Para o microempreendedor individual Que vence no dia 31 de maio Ele é obrigado a fazer Fazer a entrega todo ano Dessa declaração Uma vez que a não entrega Pode gerar multas E alguns desconfortos Com a fiscalização Essas e outras dúvidas Serão debatidas Durante a semana do MEI Que ocorrerá A partir de segunda-feira 20 de maio Uma programação especial Foi planejada Para atender as pessoas A semana do MEI É realizada Na própria sede do SEBRAE Em Três Lagoas E durante essa semana Dois assuntos de suma importância Para os MEIs O primeiro é para sanar As dívidas adquiridas Que é o desenrola O segundo é uma nova linha De crédito para o MEI Que é o programa alavanca E claro A visita de um palestrante Muito especial É o jogador Giba Da seleção de vôlei Nós teremos a presença do Giba Que é o campeão olímpico Ele vem com uma história Bem bacana É uma palestra de motivação Que inspira empresários A alavancar seus negócios A empreender na vida Ele conta sua história de vida E no esporte E no que isso contribuiu Para motivar E fazer com que ele Se tornasse um caso de sucesso Três Lagoas Possui mais de 6.500 Microempreendedores individuais E a semana do MEI Possui toda a programação É gratuita E é presencial A sede do Sebrae Em Três Lagoas Fica na rua Azulei de Pérez Tabox 826 no centro 7h50 Intervalinho A gente já volta Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Cicadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo ICN Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio Apoio JVN Aço Ener3 Soluções inteligentes E SEBRAE A força do empreendedorismo brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas E Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença 7h54 agora e a gente continua na cobertura sobre os pontos de arrecadação de doações As vítimas para os desastres naturais lá do Rio Grande do Sul Agora as agências dos Correios em todo o estado também se juntaram Se juntam né Aos locais aí onde já estão recebendo essas arrecadações A reportagem é do Emerson William A Presidência Nacional dos Correios anunciou que todas as agências do país Estão recebendo doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Anteriormente apenas as regiões Norte e Centro-Oeste Não estavam no plano de logística Ao todo o órgão já arrecadou mais de 3 toneladas de mantimentos De acordo com o superintendente dos Correios em Mato Grosso do Sul Gelson Nascimento Seis tipos de itens são prioridade na hora de fazer a doação Pedimos que priorizem doações de alimentos, de água, de material de higiene pessoal Material de limpeza seco e material de cama e banho Além de ração para pés Pedimos que se possível o doador traga esse material identificado em baú A carga será transportada diariamente pelos caminhões dos Correios Até os centros de distribuição das regiões Sul e Sudeste De lá, os produtos seguirão até o Rio Grande do Sul Onde serão distribuídos para as famílias afetadas pelas enchentes Segundo os Correios, essa é a maior operação de logística já realizada pelo órgão O superintendente estadual afirma que todos os agentes estão mobilizados na operação Disponibilizamos toda a nossa força de trabalho, toda a nossa estrutura Seguindo as orientações do nosso presidente Lula Para que possamos ajudar toda a população da Ux Estamos à disposição da sociedade brasileira Sendo um elo de quem doa e de quem necessita Que essa onda de solidariedade, ela se expanda por todo o país E vamos continuar de mãos dadas Neste momento tão importante para o Brasil e para o Rio Grande do Sul Três Lagoas conta com duas agências dos Correios Uma localizada na esquina da Rua Paranaíba com a Avenida Antônio Trajano Em frente à Praça Ramestebet E a segunda fica localizada na Avenida Capitão Olinto Mancini Sentido ao Cristo, próximo ao Batalhão do Exército O horário de funcionamento é de 8 da manhã às 5 da tarde Na segunda-feira, a Prefeitura de Três Lagoas também já começou a enviar as doações ao Estado Gaúcho Segundo o levantamento, o número de mantimentos tem capacidade para encher três carretas de 20 toneladas Cerca de 100 voluntários estão ajudando nas doações O secretário de Administração, Gilmar Taboni, destaca a participação popular Hoje observamos uma situação de pessoas que têm, assim, às vezes até participam de alguns programas sociais Do governo do Estado, do governo federal e que vieram aqui fazer a sua contribuição Trazer uma roupa, trazer uma roupa de cama, trazer um quilo de alimento, trazer uma lata de leite Pessoas simples, pessoas bem humildes também contribuíram Então essa participação, além disso, vem também dos empresários Nós tivemos vários empresários Hoje nós tivemos aqui um caminhão que descarregou aqui da empresa Gambarato Que ela fez uma arrecadação e ela conseguiu um caminhão de mercadoria Na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos uma contribuição do Conselho de Segurança Através do Eurides Também o Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores Municipais, o SSPM Fez uma contribuição também de muitos fardos de água Isso tem nos ajudado Não podemos esquecer que empresas como a Aquarela Contribuíram como? Contribuíram fazendo água para nós a preço de custo Para que a gente pudesse fazer essa aquisição Está disponibilizando para os nossos irmãos do Sul O Paço Municipal, assim como outros órgãos da Prefeitura Vão continuar a receber os mantimentos O local fica aberto no horário comercial A equipe da administração municipal avalia a possibilidade de plantão aos sábados Exclusivamente para as doações O Lions Club também retoma com a arrecadação nesta semana Após uma pausa da equipe de voluntários Como já havia explicado o coordenador da organização, Eduardo Santos Como nós estamos na atividade, todos os companheiros de Lions, todos os voluntários Nós estamos desde sábado envolvidos nessa ação Como abriu durante o dia, então estava trabalhando das 7 até as 10 da noite Então nós vamos ter uma pausa agora de sexta, sábado e domingo para descanso E na segunda-feira a gente retoma novamente com previsão de até a próxima quinta-feira A tragédia no Rio Grande do Sul já matou 147 pessoas Outras 127 ainda estão desaparecidas e mais de 800 estão feridas Mais de 600 mil pessoas estão desalojadas 79 mil estão em abrigos e o restante na casa de parentes e amigos 447 dos 497 municípios foram afetados pelas fortes chuvas Segundo dados da Defesa Civil do Estado Em ação de solidariedade, Três Lagoas tem mais de 50 pontos de coleta de doações Para as vítimas das enchentes Você pode conferir a lista de alguns locais pelo nosso portal rcn67.com.br Pois é gente, olha e a gente destaca aqui alguns pontos Entre eles a Faculdade AMs aqui em Três Lagoas Que fica ali na Avenida Júlio Ferreira Xavier A Azul Cargo que fica no aeroporto aqui de Três Lagoas também O Colégio Anglo que fica na Rua Egide Tomé Todas as escolas estaduais O Rotary Clube de Três Lagoas O Lions Club, o Corpo de Bombeiros Todos os órgãos municipais Então é só vocês acessarem aí o portal rcn67 Que lá tem a relação certinha dos locais Que vocês podem fazer a entrega dessas doações Oito horas em ponto, Antônio Luiz É hora da gente saber quem foi o sortudo ou a sortuda Quem vai levar esse par de convite para o Café com Negócios amanhã, né? Isso mesmo, já é amanhã Amanhã às sete horas da manhã no Papilom Buffet Quem vai por conta aqui do RC Notícias É do telefone final 1142 É a Leila Maria Parabéns, já estou enviando aqui Maravilha Você já pode retirar aqui na Iurídice Chagas Cruz 807 Já está recebendo no seu WhatsApp aí a confirmação Oito horas e um minuto Não dá tempo de mais nada, Antônio Luiz Só te dar tchau Agradecer pela tua audiência Muito obrigada pela tua companhia A gente volta amanhã às seis e trinta E mais uma edição do RCN Notícias Um excelente dia para você Apoio Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.500 e...